Olá, pessoal! Vamos iniciar aqui a nossa aula de regressão múltipla. Nessa aula, nós vamos dar continuidade à disciplina, falando sobre a teoria da nadivariância e da significância dos coisinhos de regressão quando nós consideramos delinhamento estatístico, seja em DIC ou em DBC, ou seja, quando nós temos repetições no nosso experimento. Para a gente entender essa aula, é necessário assistir às aulas anteriores de regressão múltipla, uma vez que essa aula é a continuidade das demais. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe os vídeos com os colegas de vocês, clique aí no joinha, que isso aí vai ajudar muito o nosso canal. Mas iniciando, vamos lá. Vamos imaginar um exemplo onde nós temos um experimento conduzido no esquema fatorial 5 por 5, onde nós temos aqui 5 doses de fósforo e 5 doses de potássio. No delinhamento, tem blocos casualizados com 4 repetições. Então, é um experimento onde a gente está avaliando o efeito dessas doses de fósforo e de potássio na produtividade, ok? Afim de determinar uma melhor dose de fósforo, uma melhor dose de potássio. Então, nós poderíamos testar diferentes modelos de regressão múltipla para a gente resolver esse problema. Vamos imaginar que nós vamos utilizar esse modelo aqui. ZI, que é igual a A, mais o efeito linear de X. Vamos considerar também o efeito quadrático de X, efeito linear de Y, efeito quadrático de Y, e o efeito da interação. Sendo X e Y as doses de fósforo e Y as doses de K. Se nós considerarmos esse modelinho aqui de regressão múltipla, no caso onde nós temos delineamento estatístico, vamos ver então como que a gente faria a análise de variança. O primeiro passo seria nós fazermos a análise de variança de um experimento em esquema fatorial, tal como a gente já aprendeu em aulas anteriores. Para quem não lembra como que é feito a análise de variança de um experimento em esquema fatorial, o que é um experimento em esquema fatorial, eu convido vocês a assistirem, dentro da playlist Curso de Estatística Experimental, que está aqui no meu canal, as aulas 11A, onde eu falo o que é um experimento em esquema fatorial, 11B e 11C, que são aulas que a gente aprende como que a gente faz a análise de variança. Tudo bem? Então, continuando aqui, nós temos aqui a análise de variança de um experimento em esquema fatorial. Dependendo do software que a gente for utilizar, a gente vai ter aqui apenas fator 1, fator B e interação, mas, nas nossas aulas lá, a gente falou que essas fontes de variação nada mais é do que a decomposição dos graus de liberdade da fonte de variação de tratamentos e da soma de quadrados da fonte de variação de tratamentos. Então, se eu tenho 5 níveis do fator A, 5 níveis do fator B, 5 vezes 5, 25 tratamentos. 25 menos 1, a gente tem 24 graus de liberdade. Então, esses 24 graus de liberdade da fonte de variação de tratamentos e a soma de quadrados de tratamento, a gente vai ter que compor ela dentro do nosso estudo de regressão. E não vai ser dessa forma aqui, f1, f2 e f1 vezes f2. Então, veja só, o que a gente precisa seria, então, desse grau de liberdade de tratamento de soma de quadrados de tratamento. Apenas lembrando que se eu somar aqui, 16 mais 4 mais 4, a gente chega nesse 24. E se eu somar a soma de quadrados, 156 mais 3.356 mais 80.602, nós vamos fechar aqui também esse 84.111. Uma vez que o que a gente tem aqui embaixo é uma decomposição disso que a gente tem aqui em cima. Mas vamos lá. Nós temos aqui, então, a nossa análise. Onde nós temos aqui? Fonte de variação, bloco, os mesmos valores da anteriormente. Fonte de variação, tratamento, os mesmos valores que nós tínhamos lá. E o fonte de variação, resíduo, o mesmo valor que nós tínhamos no slide anterior. Até aqui não tem novidade nenhuma. A gente já ensinou isso naquelas aulas anteriores, como eu mostrei no slide, e a novidade está aqui. Nós vamos pegar esses 24 graus de liberdade e vamos decompor ele. Vamos decompor ele em regressão e em desvio de regressão. Regressão diz respeito a esses coeficientes que nós temos aqui no nosso modelo de regressão. Basta nós olharmos o número de coeficientes que a gente tem, menos 1, ou seja, excluindo o intercepto. Olha, eu tenho aqui, excluindo o intercepto, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 coeficientes. O coeficiente B, C, D, F e G. Se eu tenho 5 coeficientes, então eu vou colocar aqui 5 graus de liberdade. É o número de parâmetros que a gente tem aqui nesse modelo, menos 1. Então, a gente tem que ter 6 parâmetros, menos 1, 5, ok? Lembrando que o erro não entra, o erro a gente tem que ter no nosso modelo, ele não é um coeficiente, ok? Então, a gente tem aqui 5 coeficientes, além do intercepto, que estão graus de liberdade, 5. Desvio de regressão. Agora, o que nós temos aqui embaixo é uma decomposição da nossa fonte de variação tratamentos. Então, o desvio de regressão a gente obtém por diferença. Basta pegar o grau de liberdade de tratamentos, fazer menos nosso grau de liberdade da regressão, e a gente acha aqui o grau de liberdade do desvio de regressão. 24 menos 5, 19. Póximo passo, a gente obter a soma de quadrados da regressão. Então, a gente faz isso da mesma forma que a gente aprendeu na aula anterior, numa situação onde a gente não tem delineamento estatístico. Para isso, nós precisamos obter os valores de y predito por esse modelinho de regressão, só marcar esses valores pedidos ao quadrado e subtrair da nossa correção. Essa correção aqui, se nós pegarmos todos os nossos valores observados, elevar ao quadrado e dividir por n, nós vamos chegar aqui nesse valor. Lembrando, pessoal, que os nossos dados, os dados desse exemplo, eles se encontram aqui na descrição do vídeo para download. Ok? Aí vocês conseguem caminhar conosco. Então, nós temos aqui o estimador da nossa soma de quadrados da regressão. Nós falamos que isso daqui é a mesma coisa que nós fazemos em y linha y, né? Lembrando que esse y chapéu, ele nos está fazendo referência ao nosso valor de y predito por esse modelo de regressão, menos a nossa correção. Para eu obter o valor de y predito, a gente falou também, basta pegar minha matriz de delineamento e multiplicar pelo meu vetor de coeficiente, que a gente chama de beta. E esse beta aqui, para a gente obter, basta nós fazermos o inverso de x linha x que multiplica x linha y. Então, primeiro, eu preciso obter beta. Depois que eu obtenho beta, a gente consegue obter o valor de y predito. E tendo o valor de y predito, nós vamos conseguir obter a nossa soma de quadrados da regressão. Então, o y é aqueles valores observados. É aqueles valores que a gente viu lá naquele segundo slide, né? Os nossos valores que nós fomos lá em medida de produtividade das nossas plantas, ok? E o x é a nossa matriz de delineamento. Então, veja bem, nós já aprendemos como que a gente faz essa matriz de delineamento nas outras aulas, né? Na frente do intercepto, a gente tem o valor 1. Na frente do b, a gente tem os valores de xi, que seria o fósforo. Nos valores, na frente de c, a gente tem os valores de xi ao quadrado, né? Aqui, yi ao quadrado. Ou melhor, yi, né? Na frente do f, yi ao quadrado. Na frente do g, a gente tem o efeito da interação. Que nada mais é do que a multiplicação dos nossos valores de fósforo e de potássio. Tudo isso daqui para as nossas 100 observações, né? Para todas as nossas observações. Por isso que eu coloquei aqui esses três pontinhos. Tendo o nosso valor de y, né? O nosso vetor y, a nossa matriz x, nós conseguimos obter o nosso vetor beta com as nossas coisinhas de regressão, fazendo o inverso da transposta dessa matriz que multiplica ela mesma, que multiplica a transposta dessa matriz, né? Que seria o x' vezes y. Então, a gente chega aqui em cada um desses valores, que nada mais é do que o valor de a, o valor de b, o valor de c, tudo bem? A nossa matriz de coiscientes. Tendo essa matriz de coiscientes, basta pegar ela e multiplicar essa matriz de delinhamento por esse vetor aqui de coiscientes, que a gente chega nos nossos valores perdidos. Por meio dos nossos valores perdidos, fazendo y'y e subtraindo aqui da correção, nós conseguimos chegar na nossa soma de quadrados da regressão. Tudo bem? Então, a gente chega na nossa soma de quadrados da regressão apenas por álgebra de matriz e seguindo os mesmos raciocínios que nós já aprendemos em aulas anteriores. Então, deu esse valorzinho aqui, né? Coloquei ele aqui na soma de quadrados de regressão. Desvio de regressão. O desvio de regressão, a gente obtém ele por diferença, né? Basta nós virmos aqui e fazer, né? O desvio de regressão vai ser, então, né? Nossa soma de quadrados de tratamento menos nossa soma de quadrados da regressão. Fazendo isso, nós vamos chegar aqui no valor de 169.21. Então, isso daqui é a nossa soma de quadrados de desvio de regressão. Esses graus de liberdade aqui da regressão, a gente consegue decompor ele também. A gente consegue decompor ele em função de cada um desses coeficientes, né? Desses efeitos que nós estamos testando aqui no nosso modelo de regressão, né? Esse com o intercepto. Então, tem aqui, ó. Efeito linear de x, efeito quadrático de x, efeito linear de y, efeito quadrático de y, e efeito da interação entre x e y. Cada um desses efeitos tem um grau de liberdade. Então, se eu somar 1 mais 1 mais 1 mais 1, fechou esses 5 graus de liberdade aqui, tudo bem? Então, vamos fazer a decomposição, então, desses graus de liberdade de regressão e dessa soma de quadrados de regressão em cada um dos efeitos que nós temos, né? No nosso modelo de escartilho. Então, iniciando, vamos lá. Nós vamos primeiro, né? Isso daqui é a mesma coisa que nós fizemos na aula passada. Nós vamos achar a soma de quadrados considerando apenas um coeficiente adentro do intercepto, ok? Então, veja bem. Nós temos aqui nossa matriz y, nossa matriz de delineamento. Nós vamos considerar x como sendo apenas o nosso intercepto, né? E o nosso efeito linear de x. Vamos desconsiderar essas outras linhas. Vamos considerar apenas um coeficiente além do nosso intercepto. Se eu considerar minha matriz de delineamento como sendo apenas essas duas colunas, né? E eu quis fazer beta, que é igual ao invés de x'x, multiplica x'y. Nós vamos achar dois coeficientes, né? Que seria o de a e o de b. A partir desse valor de beta, a gente consegue obter novos valores predidos. E se a partir desses valores predidos a gente fazer aquela mesma funçãozinha que a gente viu lá atrás. y, y, y'y menos c. A gente vai achar a soma de quadrados considerando apenas um coeficiente de regressão, né? Além do nosso intercepto, que é esse valorzinho aqui. Então, nosso efeito linear de x é igual a nossa soma de quadrados considerando apenas um coeficiente, que é 7.073.319.1. Para eu obter minha soma de quadrados do meu efeito quadrado de x, como a gente já aprendeu, basta nós obtermos aqui nossa soma de quadrados considerando dois coeficientes e subtrair dessa que a gente acabou de achar. Então, vamos lá. Nós vamos deixar aqui a nossa matriz de delinhamento e vamos considerar ela apenas tendo essas três colunas, né? Ou seja, dois coeficientes além do intercepto. Da mesma forma, vamos obter o valor de beta considerando apenas essas três colunas, né? O nosso valor de y é um predido e vamos obter a nossa soma de quadrados considerando aqui os dois coeficientes. Nós chegamos, então, né? Nesse valor que subtraindo da soma de quadrados considerando um coeficiente, a gente chega nessa soma de quadrados que é a nossa soma de quadrados do efeito quadrático de x. E a gente vai seguindo o mesmo raciocínio, né? Para eu obter agora o do terceiro efeito, né? Nós vamos calcular a soma de quadrados considerando três coeficientes e vamos subtrair da soma de quadrados que considerou dois coeficientes. Então, veja bem. Soma de quadrados considerando três coeficientes, né? Então, nós vamos considerar aqui esses três colunas além da coluna do intercepto vamos chegar no nosso vetor beta fazendo o inverso de x'x multiplica x'y e vamos fazer aqui, né? Obter nosso valor de y perdido multiplicando x por beta a gente chega nesses valores. y'y-c nós fechamos aqui esse valor 82.875 Fazendo esse valor menos a soma de quadrados com dois coeficientes nós vamos conseguir, então chegar aqui no valor da nossa soma de quadrados do efeito linear de y Soma de quadrados de y o mesmo raciocínio vamos obter com quatro coeficientes vamos subtrair pelo valor que nós acabamos de achar, né? Aqui Então, vai ser vamos considerar aqui todos esses coeficientes exceto o último valor, né? De beta joga aqui nessa expressão valor de y perdido nessa expressão Soma de quadrados com três coeficientes a gente vai achar esse valor Subtraindo, então desse que nós tínhamos achado aqui anteriormente nós conseguimos chegar no valor da nossa soma de quadrados, né? De y Então, aqui é 83.925 menos 82.275 1.650.35 Ficou faltando agora apenas a nossa soma de quadrados do nosso efeito linear da interação, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a soma de quadrados considerando todos os nossos coeficientes menos a nossa soma de quadrados considerando apenas os quatro coeficientes a soma de quadrados considerando todos os coeficientes a gente já tem ela calculada aqui, ó a nossa soma de quadrados da regressão Então, basta pegar minha soma de quadrados da regressão e subtrair ela da minha soma de quadrados considerando quatro coeficientes Ok? Fazendo isso nós vamos achegar aqui no nosso valor da soma de quadrados da efeito de interação Muito tranquilo a gente fazer isso Dá um pouquinho de trabalho mas se a gente entender o raciocínio é muito simples Ok? Não precisa decorar fórmula nem nada E agora a gente vai obter os quadrados médios Nós vamos pegar cada soma de quadrados e vai dividir pelos graus de liberdade Depois a gente vai obter os valores de F calculados Nós vamos pegar cada um desses quadrados médios que a gente tem aqui em cima e vai dividir pelo quadrado médio do resíduo Nós vamos chegar nesses valores Se a gente achar o valor de F tabelado considerando o nível de significância de 5% a gente vai lá na tabela do teste E que é o nível de 5% de significância vamos procurar 5 na coluna e 72 na linha Nós vamos achar aqui 2,84 Se eu fizer procurar 1 na coluna 72 na linha a gente vai achar aqui 3,97 e 19 na coluna e 72 na linha a gente vai achar 1,73 A partir desses valores aqui a gente compara os valores de F calculado com os valores de F tabelado para a gente verificar se a gente rejeita ou não H0 Então vamos ver como vai ficar cada um dos nossos testes de hipóteses aqui Tudo bem? Primeiro para a Broca Hipótese nula não há diferença entre os nossos blocos Hipótese alternativa há diferença entre os blocos Então fazendo a conclusão como nosso valor de F calculado para os blocos foi menor que nosso valor de F tabelado para nosso valor de F tabelado a gente não rejeita H0 Logo não há diferença estatística entre os blocos considerando um nível de significância de 5% Para tratamentos a gente nem precisa calcular não faz sentido a gente calcular ou melhor fazer o teste de hipótese para tratamentos uma vez que o nosso objetivo não está em saber se os tratamentos são iguais são diferentes Nosso objetivo é saber se a nossa regressão é significativa ou não e a significância desses efeitos que nós temos Então nem vou fazer teste de hipótese para tratamentos Para a regressão Hipótese nula a regressão não é significativa Hipótese alternativa a regressão é significativa Como o nosso valor de F calculado foi maior que o valor de F tabelado a gente rejeita H0 Logo a nossa regressão é significativa O que isso significa dizer do ponto de vista prático Isso significa dizer que as variações que são explicadas por esse modelo de regressão elas não se devem ao acaso Ou seja o nosso modelo de regressão ele é eficiente Ele é significativo ou seja é razoável nós considerarmos esse modelo de regressão para estimar a produtividade por meio das nossas doses de fósforo e de potássio Então é isso daqui que a gente viu como interpretação do ponto de vista prático em função da significância aqui da nossa regressão Vamos passar aqui para os outros coeficientes efeito linear hipótese nula o efeito linear de x não é significativo hipótese alternativa o efeito linear de x ele é significativo como o nosso valor de f calculado é maior que o nosso valor de f tabelado isso quer dizer que o efeito linear de x é significativo é interessante a gente manter esse efeito no nosso modelo por conta dessa sua significância efeito quadrático de x vamos lembrar como que a gente fez isso a gente obteve a nossa soma de quadrados considerando o intercepto nosso efeito linear de x e o efeito quadrático de x e subtraímos a soma de quadrados que considerou apenas o intercepto e o efeito linear de x então a gente está fazendo o que a gente tem aqui é a variação devido a diferença o efeito de nós adicionarmos o nosso efeito quadrático quando a gente vai olhar a significância disso a gente vê que o valor de f calculado é maior que o valor de f tabelado então qual que seria a hipótese nula adicionar não vale a pena adicionar o efeito quadrático de x no modelo após eu ter adicionado o efeito linear de x hipótese alternativa vale a pena a gente adicionar o efeito quadrático após nós termos adicionado o efeito linear de x por que? porque eu estou querendo ver aquela diferença na variação da minha soma de quadrados considerando dois coeficientes menos a soma de quadrados de um coeficiente essa diferença é significativa? é significativa a ponto de eu acrescentar mais esse coeficiente aqui no nosso modelo é isso que a gente consegue responder como o nosso valor de f calculado foi maior que o nosso valor de f tabelado eu posso então falar que vale a pena adicionar o efeito quadrático de x após eu ter considerado aqui o meu efeito linear de x tudo bem? vamos fazer nosso teste de hipóteses aqui o efeito linear de y hipótese alternativa não vale a pena adicionar esse efeito de linear de y após nós termos considerado no nosso modelo o efeito linear de x e o efeito quadrático de x hipótese alternativa vale a pena adicionar o efeito linear de y tudo bem? como o nosso valor de f calculado foi maior que o valor de f tabelado isso quer dizer que a gente pode rejeitar h0 e considerar então que vale a pena sim nós adicionarmos o nosso efeito linear de y ok no nosso modelo estatístico aqui para a interação não se nós formos olhar ou melhor para o efeito quadrático de y não vale a pena adicionar o efeito quadrático de y no modelo após ter adicionado os efeitos anteriores hipótese alternativa vale a pena adicionar o efeito quadrático de y no modelo após ter adicionado o efeito linear de x quadrado de x y como o nosso valor de f calculado é maior que o f tabelado a gente rejeita h0 logo vale a pena a gente considerar esse efeito aqui no nosso modelo e por último vamos testar aqui a significância do nosso efeito da interação de x y hipótese alternativa não vale a pena a gente adicionar o efeito da interação após ter adicionado os outros hipótese alternativa vale a pena e o que a gente vê nosso valor de f calculado foi menor que o nosso valor de f tabelado então a gente não rejeita h0 isso quer dizer que eu adicionando esse modelo esse efeito da interação aqui no nosso modelo estatístico a gente não está tendo ganhos significativos na explicação na variação da produtividade que está sendo explicada pelo nosso modelo ou seja não vale a pena nós considerarmos o efeito da interação nesse nosso modelo de regressão essa é a nossa conclusão do ponto de vista prático como a obtenção dessa soma de quadrados tal como a gente viu ela é feita de uma forma sequencial se nós considerássemos um outro ordenamento desses coeficientes mesmo mantendo os nossos modelos temos os mesmos valores daqueles nossos coeficientes o fato de nós mudarmos a sequência poderia fazer com que essas nossas conclusões fossem diferentes então a sequência onde nós vamos expor os nossos coeficientes de regressão eles tem muita influência no resultado que nós vamos ter aqui na nossa análise de variança próximo teste de hipótese vai ser para o desvio de regressão hipótese nula o desvio de regressão não é significativo hipótese alternativa o desvio de regressão ele é significativo como nosso valor de F calculado foi menor que o nosso valor de F tabelado a gente não rejeita H0 e logo a gente pode concluir que o nosso desvio de regressão que a gente tem não é significativo então é muito importante quando a gente está ajustando uma regressão é desejável que a nossa regressão seja significativa e que o nosso desvio de regressão não seja significativo porque a gente quer que esses desvios que a gente tem entre os nossos valores observados e os nossos valores pretidos que são circulizados por essa curva de regressão a gente quer que esses desvios sejam pequenininhos ou seja que eles sejam não significativos ok então pessoal nós conseguimos verificar como que fica aqui os testes de pontos para análise de variância existem vários critérios com os quais nós podemos fazer a seleção de modelos de regressão múltipla a primeira é considerando a análise de variância tal como a gente acabou de fazer uma segunda forma seria nós olhando a significância dos coeficientes de regressão uma outra possibilidade é considerando critérios da qualidade do ajuste como AIC BIC R2 ajustado que a gente vai aprender na próxima aula mas como em relação a significância dos coeficientes de regressão vamos ver como que a gente conseguiria obter isso também por áudio de matéria então nós temos aqui os nossos coeficientes nosso modelo de regressão nós já falamos na última aula a gente até verificamos como que a gente consegue obter esse estimador da variância de B então basta a gente fazer o inverso de X linha X e multiplicar pelo nosso quadrado médio do resíduo fazendo isso pegando aquela nossa matriz de delineamento considerando que todos os nossos efeitos e fazendo X linha X e o inverso de X que multiplica o quadrado médio do resíduo e a gente chega nessa matriz na diagonal principal em negrito aqui nós temos as varianças associadas a cada um dos nossos coeficientes de regressão e fora da diagonal a gente tem as nossas covariâncias mas o que a gente precisa seria só essa diagonal principal aqui nesse momento então a partir tendo em mãos as varianças associadas a cada um dos coeficientes de regressão a gente consegue obter o nosso valor de T calculado basta nós pegarmos os valores de cada um dos nossos coeficientes e dividir pela raiz quadrada de sua respectiva variância tudo bem que seria o diagonal daquela matriz do slide anterior então aqui no caso do A só a título de exemplo nosso intercepto é igual a 47.41 isso menos 0 é igual a ele mesmo dividido pela raiz quadrada da variância associada aqui ao nosso intercepto 2,1079 fazendo isso nós conseguimos chegar no nosso valor de T calculado por que que eu gosto de colocar isso aqui menos 0 para a gente não esquecer que dentro desse teste de hipótese se a gente considerar o teste de hipótese bilateral que é o que a gente geralmente faz os sócios prevêbios geralmente considera a gente vai verificar se o nosso coeficiente é igual ou diferente estatisticamente de 0 se fosse unilateral ia saber se ele é igual ou maior que 0 se for unilateral à direita ou se ele é igual ou menor do que 0 se fosse um teste unilateral à esquerda tudo bem como é um teste bilateral vocês vão lá na tabela do teste P considerando o nível de 5% de significância é muito importante vocês observarem se essa tabela do teste P ela é bilateral ou se é unilateral ou seja se é bicaudal ou unicaudal nós vamos considerar aqui o teste bicaudal bilateral e se vocês procurarem e lá no nosso número de grau de liberdade do resíduo que foi igual a 72 vocês vão encontrar esse valor de T tabelado então basta nós compararmos o nosso valor de T calculado com o valor de T tabelado hipótese nula do nosso teste de hipótese o intercepto não é significativo que é a mesma coisa de nós falarmos que o nosso A o nosso intercepto é igual a zero hipótese alternativa o intercepto é significativo que é a mesma coisa de a gente afirmar que o A é diferente de zero como nosso valor de T calculado foi maior que nosso valor de T tabelado a gente rejeita H0 se a gente rejeita H0 quer dizer então que o meu intercepto é significativo que ele é diferente de zero ou seja que ele é importante dentro do nosso modelo de regressão o mesmo raciocínio a gente utiliza para todos os outros coeficientes aqui eu não vou colocar todos aqui só que não dá muito não ocupar muito nosso tempo mas olha só o valor de T calculado a gente tem ele aqui 32.65 nosso raiz quadrada aqui da nossa variância associada aos nossos coeficientes então a raiz quadrada é o que a gente tem aqui se a gente fazer a raiz quadrada de 2.10 79 a gente vai achar 1.4518 das outras variantes a gente tem aqui e os nossos coeficientes de regressão a gente tem aqui na primeira coluna tudo bem pela significância aqui aqui a gente tem o p-valor lembrando que a gente tem uma aula se eu não me engano a aula 2C lá do curso de estágio experimental que a gente explica o que seria o p-valor como que a gente interpreta se alguém não lembra assiste a essas aulas lá vai valer a pena mas veja bem nós temos aqui então as significâncias tal como a gente viu aqui nosso intercepto é significativo o efeito linear de x aqui ele não foi significativo tudo bem a interação o efeito quadrático de x foi o efeito linear de y foi o efeito quadrático de y também foi significativo o efeito da interação não foi significativo então talvez até valeria a pena a gente refazer o modelo considerando apenas o intercepto nosso efeito quadrático de x o efeito linear de y o efeito quadrático de y uma vez que eles foram significativos isso faz com que o nosso modelo seja parcimonioso ou seja que nós consigamos ter um modelo que explica bem o fenômeno que a gente quer modelar e que tenha o menor número de parâmetros e o menor número de coeficientes possível então isso que é desejável a gente ter um modelo parcimonioso tudo bem então pessoal é isso a gente consegue fechar aqui essa nossa parte teórica onde a gente conseguiu ver como que fica a nossa análise de variância e a significância dos coeficientes no caso do experimento MDBC se o experimento fosse em TIC a única coisa que ia mudar é o seguinte na nossa análise de variância a gente não teria essa fonte de variação bloco consequentemente nosso resíduo então ele teria 75 graus de liberdade que esses 3 graus de liberdade ficariam somados aqui ao resíduo então no DIC nós teríamos 75 graus de liberdade nossa soma de quadrados também seria somada aqui a gente teria lá no caso do DIC nossa soma de quadrados seria de 1.293 ok o que a gente tem aqui em cima grau de liberdade de tratamento regressão os nossos efeitos de regressão não iam mudar soma de quadrados também não ia mudar ia continuar a mesma coisa quadrado médio não ia mudar ia continuar a mesma coisa nosso valor de f calculado iria mudar né por quê porque nosso quadrado médio de resíduo iria ser diferente tudo bem e na hora de estimar a significância dos nossos coeficientes pelo teste T a única diferença que ia ter né se nossos coeficientes seriam iguais nossa matriz de alinhamento seria igual a única coisa que ia mudar seria o quadrado médio do resíduo que seria um pouquinho maior né e os graus de liberdade do resíduo pra gente procurar o valor de ter tabelado que ao invés de ser 72 seria 75 bem o resto ficaria mais ou menos a mesma coisa na próxima aula nós vamos aprender como que a gente consegue fazer tudo isso lá no R e depois nós vamos começar a falar sobre os avaliadores da qualidade do ajuste nós vamos falar sobre A e C D e C R2 ajustado tudo bem então é isso pessoal não esqueça aí de curtir o vídeo se inscrever no canal e até a próxima aula